Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez muito obrigado pela sua participação. E olha que outro assunto importante, interessante, será que vale a pena aumentar as repetições ou o peso? O que é melhor? Aumentar a carga? Como chegar até a falha? Qual o melhor exercício para você fazer logo no primeiro exercício do seu treino? Eu vou falar do intervalo intraséries, para ganhar massa, para ganhar força muscular. Certamente são ótimas dicas para você que quer ganhar massa muscular, e também para você que assiste, que acompanha o vídeo, que você vai se impressionar com uma surpresa, um brinde, eu vou te dar uma dica, uma estratégia de um treino, certamente jamais comprovado, que você vai se surpreender para ganhar muita força e massa muscular. Tudo isso e muito mais, eu vou seguir esse roteiro, para não esquecer de nenhum detalhe, repetições, falha, o que é fadiga, tudo isso e muito mais para te ajudar no seu treino. Mas antes, eu vou pedir só para você aí embaixo, realizar a inscrição, agradeço imensamente, e ativar o sininho de notificações, para você ganhar um presente todo dia aí no seu celular. Já curtiu? É importante você curtir para o algoritmo do YouTube perceber que esse vídeo é importante e ajudar mais pessoas. Bom, vamos lá. Primeiro, será que é mais importante fazer mais repetições, ou aumentar a carga, aumentar o peso, as caneleiras, os halteres, ou mesmo o peso lá na máquina, o que é mais importante? O mais importante, certamente, é você chegar na última repetição naquela série, praticamente até o seu limite. Se você for uma pessoa iniciante, claro, não precisa chegar exatamente na exaustão em toda a série. Mas se você já treina há mais de seis meses, já tem uma boa condição física, sempre, no final de toda a série, você tem que chegar na sua falha, na sua fadiga. O que seria isso? Seria estar no seu limite, na sua exaustão, entre cada, final de cada série, para você deixar um intervalo de pelo menos aí 90 segundos de intervalo entre cada série. Então é muito importante que você chegue até a falha. Você vai aumentando o peso, mas certamente o importante é você chegar sempre no seu limite. Isso é o mais importante. E geralmente se trabalha próximo de 12 repetições. 12 repetições para as séries, para as pernas, para o tronco, para o abdômen, para os braços, sempre em média por volta aí de 12 repetições. E aí você vai aumentando o peso conforme você percebe que está fazendo mais que 12 repetições. Então a dica é essa, o peso é importante, a carga é importante? Sim. Mas coloque aí um valor fixo, 12 repetições. E você faz 13, 14, aumente o peso, para você não passar dessas 12 repetições. É um valor aproximado. Pode ser 11, pode ser 12, mas sempre no seu limite. E isso é chegar na falha, isso é chegar na fadiga. Você não conseguir realizar mais nenhum exercício. O que é importante? Qual o melhor exercício, já para começar o seu treino? Qual o melhor exercício? Aquele exercício para aquele grupo muscular que você acha que pode aumentar. Por exemplo, se você acha que são as suas panturrilhas, suas pernas, que estão um pouco mais atrofiadas, então a panturrilha vai ser sempre o primeiro exercício de todo o treino. Se você acha que são os seus ombros, sempre o primeiro exercício do seu treino deve ser região de ombros. Claro, você tem um cansaço menor e o seu rendimento será muito maior. Aliás, por exemplo, se for peitoral, comece com peitoral. E faça já o aquecimento lá na máquina, isso é fundamental. Então já aqueça no supino, por exemplo. No peitoral ali no chão, fazendo flexão de braços. Ou seja, já vá aquecendo no equipamento, certamente seu rendimento vai ser muito melhor. O grupo muscular que você acha que está mais fraco, que está menor, sempre é o primeiro exercício. Isso é fundamental. Tudo bem? Então é importante você deixar um intervalo de pelo menos um minuto ou um minuto e meio entre cada série. Isso é fundamental. Tem pessoas que ficam apressadas e deixam um intervalo menor. Isso não é bom. Você começa uma nova série sempre cansado, com certo cansaço. Então é de 90 segundos aproximadamente o intervalo entre cada série. Por volta de um minuto e meio. Isso é fundamental. E para você que quer uma dica excelente, aí eu vou passar agora um bônus, um presente, um brinde. Uma dica excelente para você, uma técnica avançada. Sim, é uma técnica avançada que vai te auxiliar a ganhar massa muscular e força também. É o seguinte. Em cada treino você vai escolher um exercício. Em cada treino você escolhe um exercício. Eu vou aqui demonstrar para você o peitoral, aqui o supino. Então eu vou escolher hoje no meu treino o exercício que é o supino, ali a máquina no supino. Eu vou chegar até a falha e aí com 12 repetições e aí eu vou deixar um intervalo só de 5. 5 segundos apenas o intervalo. E vou recomeçar novamente a série. Aí você poderia falar, mas só 5 segundos? Sim, 5 segundos e começa novamente. Claro, você vai fazer 3, 4 repetições do máximo e vai chegar no limite. Vale novamente por 5 segundos. Passaram-se 5 segundos, começa de novo. Você vai conseguir fazer mais 2 ou 3, 5 segundos de intervalo e faça novamente até o seu limite. Ou seja, essa técnica avançada que eu estou te passando aqui, te recomendando, é uma técnica que você vai fazer 3 vezes, esse intervalo de 5 segundos, fazendo até o seu limite. Então é muito importante, é muito interessante. Vai dar força muscular, vai aumentar a massa muscular, através dessa técnica de um intervalo de apenas 5 segundos, 3 vezes entre cada série. Escolha sempre em cada treino um exercício para fazer essa técnica avançada. Foram dicas importantes aqui nesse vídeo. E para você que também ficou até agora aqui nesse vídeo, se você quiser, claro, é muito importante a alimentação, a suplementação, complementar. Suplemento é essencial? É, mas não é obrigatório. Mas se você quiser um ótimo suplemento, uma ótima dica que eu vou te passar aqui, para você que come carboidrato, gordura e proteína, arroz, feijão e carne, ovos, excelente. Mas o suplemento, qual o melhor suplemento que existe para te auxiliar no treino? É a creatina. Já produzi vários vídeos sobre creatina. E aí, para você que ficou até agora aqui no vídeo, uma ótima indicação, uma ótima sugestão. Se você quiser uma creatina de excelente qualidade, de uma grande marca, e certamente o preço lá embaixo, um preço pequenininho, você vai surpreender. Que é uma dica de uma creatina que vai ganhar muita massa muscular, vai diminuir seu cansaço, vai aumentar o seu rendimento no treino. Então é o seguinte, se você tiver interesse em um ótimo suplemento que é a creatina, eu vou deixar um link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, e você analise, e você vai se impressionar com a qualidade dessa creatina, que vai te auxiliar. A partir de 10, 20 dias, certamente você vai ter ganhos excelentes no seu treino de força, usando esse suplemento que é a creatina. Curtiu? Meu nome é Newton Nunes, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube, no canal Ara de Treino. Esse vídeo é para você que perguntou, mas Newton, quais são as três principais causas aí que diminuem os níveis de testosterona? Primeira causa, açúcar. Corte o açúcar, reduza drasticamente o consumo de açúcar refinado. Isso acaba muito, diminui muito seus níveis de testosterona. Segundo, o sedentarismo, excesso de peso, gordura abdominal. Isso também reduz o seu percentual, os seus níveis de testosterona. E terceira causa principal é a falta de sono. Quantas horas por noite você dorme? No mínimo, 7 horas por noite é a recomendação. Esses são os três principais erros que as pessoas cometem e acabam reduzindo os seus níveis de testosterona. Curtiu? Quer saber muito mais? Se espera aqui no YouTube, Ara de Treino. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube, no canal Ara de Treino. Esse vídeo é para você que quer ganhar saúde com três frutas excelentes para você que quer ganhar peso naturalmente. Primeira fruta é o coco. Coco é a fruta que tem mais calorias por porção. Então, certamente o coco diariamente vai te auxiliar em ganhar muito peso com saúde. Segundo, a fruta é a laranja. Melhor que o suco de laranja, excelente, mas melhor que isso é a própria fruta. Certamente aqui em fibras vai também te dar muita saúde e muitas calorias excelentes também. Suco de laranja, melhor ainda, a fruta, a laranja. E terceiro, a uva. Suco de uva, muito bom também. Prefira também a própria uva. Consuma com casca, rica em resveratrol e vai dar muita saúde para o seu coração. Quer saber mais? Te espero aqui no YouTube Ara de Treino. Olá, meu nome é Newton Luna e estamos aqui no YouTube e no canal Ara de Treino. Esse vídeo é para você que quer saber o cálculo exato, as recomendações da quantidade de proteína que você deve consumir diariamente. As pesquisas mostram para quem não treina, próximo de 1 grama a 1.2 grama de proteína por quilo de peso corporal. Aproximadamente aí você que pesa 80 quilos, próximo de 80 gramas de proteína por dia. Mas esse vídeo também é para você que treina. Qual é a quantidade adequada e recomendada pelos estudos? Até quase, quase 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Então se você pesa 80 quilos, multiplique por 2, próximo de 160 gramas de proteína por dia. Fracione, divide essas 160 gramas em 5 a 6 refeições por dia. Isso é excelente para manter o nível de aminoácido estável no seu corpo o dia inteiro. Quer saber mais? Te espero aqui no YouTube Ara de Treino. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube, no canal Ara de Treino. Esse vídeo é para você tomar muito cuidado, atenção, se você deixa apenas 1 minuto de intervalo entre cada série. Esse vídeo é para você. Quantos segundos, quantos minutos você deixa de intervalo entre cada série? A recomendação é 1 minuto e meio, 90 segundos. De 1 minuto a 1 minuto e meio. Então, fazer 1 minuto é errado? Não, mas tome muito cuidado. Muitas vezes, para você, 1 minuto pode ser pouco. E o rendimento no início de uma nova série pode não ser o melhor. Então, repense um pouquinho. Faça o intervalo de 1 minuto e meio, 90 segundos. E perceba se seu rendimento vai ser muito melhor e maior. Perceba, faça esse teste. Então, a recomendação é de 1 minuto ao 1 minuto e meio. 1 minuto e meio seria o ideal para você chegar a 100% e ter um ótimo desempenho numa nova série. Curtiu? Quer saber muito mais do YouTube Ara de Treino? Olá, meu nome é Newton Nunes. Estamos aqui no YouTube e no canal Ara de Treino. Esse vídeo é para você saber qual o melhor jeito de emagrecer. Perdendo gordura e ganhando massa muscular. O que as pessoas fazem? Geralmente, o erro comum é cortar drasticamente. Fazer um déficit calórico agressivo. E é o que acontece. O metabolismo cai. E muitas vezes a pessoa até perde peso rapidamente. Só que vai perdendo gordura e massa muscular ao mesmo tempo. E aí você vai reduzindo o peso na balança. Só que, proporcionalmente, você continua com alto percentual de gordura. Procure não fazer um grande déficit calórico. Não passar grandes momentos com fome durante o seu dia. E certamente a construção de massa muscular vai auxiliar em aumentar o seu metabolismo. E você vai perdendo peso, inclusive reduzindo o percentual de gordura, sem perder massa muscular. Pelo contrário, treinando e ganhando massa muscular. Quer saber muito mais? Te espero aqui no YouTube, Ara de Treino. Olá, a questão de hoje é, será que você precisa se alimentar em toda a refeição com proteína? Será que realmente é necessário? Bom, na verdade o ideal é você fracionar a sua alimentação. Se puder realizar pelo menos 5 refeições por dia e todas elas, se você colocar um pouquinho mais de proteína, excelente. Mas, e se for apenas 3 refeições com proteína, já seria o suficiente? Sim, poderia ser. Os estudos mostram que não tem uma diferença significativa se você realizar apenas 3 refeições do seu dia com proteína ou as 5 refeições com proteína. Quer saber muito mais? Te espero aqui no YouTube, Ara de Treino. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino. Esse vídeo é para você que usa creatina e consome o seu café. Você toma café, usa cafeína, usa creatina, então tome muito cuidado, precisa ter muita atenção. Sim, esse vídeo é para te esclarecer. É mais para se você começa a tomar café e começou a usar creatina, a cafeína pode prejudicar sim a sua creatina e você vai ter uma diurese, vai eliminar na urina a sua creatina. Mas, se você já é uma pessoa que está acostumada a tomar café e vai começar a usar creatina, não vai ter problema nenhum, o seu corpo já está acostumado, já tem adaptação à cafeína, ao café que você toma diariamente há muito tempo. Então, você não vai perder creatina na sua urina, já que você usa café, já que você bebe café há muito tempo. Curtiu? Quer saber muito mais? Te espero aqui no YouTube, Ara de Treino. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino. Esse vídeo é para você não cometer mais esses erros, para você que quer definir sua região abdominal. Primeiro, treinar demais. Treinar demais é um grande erro que as pessoas acabam cometendo no seu treino. O músculo cresce, ele vai hipertrofiar, certamente no dia de descanso, no período pós-treino. Então, repense um pouco se você está treinando todos os dias. Região abdominal ou qualquer outra musculatura precisa ter pelo menos um dia de descanso entre cada treino. Outro erro demais é não persistir, não ter disciplina. As pessoas começam a treinar e muitas vezes em uma, duas ou três semanas, um mês, dois meses, querem resultados imediatos. E é claro, procure controlar bem a sua alimentação. Não exagere no valor calórico para você que quer definir a região abdominal. E cuidado com o excesso de açúcar refinado. Quer saber muito mais? Te espero aqui no YouTube, Ara de Treino. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino. Você usa a creatina? Quer saber o que a creatina vai fazer no seu cérebro, no seu sistema nervoso central? O que os artigos já mostraram para você que usa a creatina ou pretende usar a creatina? Entre todos os benefícios da creatina em termos de musculação, treino de força e ganho de massa muscular, a creatina no seu cérebro vai aumentar a energia cerebral, o metabolismo, vai melhorar a cognição, o aprendizado, a memória, o foco, a concentração no treino, nos estudos e no trabalho. Ou seja, a creatina também, os estudos já provaram e já mostraram que vai ter grandes benefícios depois de 15, 20 dias no seu sistema nervoso, no seu cérebro. Quer saber muito mais sobre cérebro, creatina, ganho de massa muscular e muito mais? Te espero aqui no YouTube, Ara de Treino. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino. Você usa a creatina? Quer saber quais são os efeitos no seu coração? Será que a creatina diminui a frequência cardíaca de repouso? Não, aumenta da taquicardia? Também não. A creatina promove arritmias? Também não. A creatina vai aumentar sua pressão arterial? Vai diminuir? Também não. Se você tiver qualquer alteração na sua pressão arterial, na sua frequência cardíaca, pergunte para o seu médico e analise a qualidade da creatina que você está utilizando. O selo de qualidade Criapure existe na creatina que você usa? Parabéns. Se não, procure uma creatina de ótima qualidade para a sua segurança, para a sua saúde. Quer saber muito mais sobre creatina e ganho de massa muscular? Te espero aqui no YouTube, Ara de Treino. Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube no canal Ara de Treino. Esse vídeo é para você que perguntou. Mas Newton, creatina pode ajudar no meu emagrecimento? Creatina ajuda a perder peso na balança? Ajuda a reduzir o percentual de gordura? Bom, se você está fazendo dieta, redução aí do percentual de gordura, querendo emagrecer, creatina vai ser excelente. Por quê? Vai preservar a sua massa muscular. Como? Ela vai te dar muita energia, disposição para você treinar intensamente. E aí sim, só fazendo dieta, perdendo gordura e aí sim mantendo a massa muscular. Creatina é o top 1 do suplemento. Se você está pensando em adquirir um suplemento, o melhor que existe certamente para te dar muito mais energia e disposição é a creatina. Vai te auxiliar no melhor desempenho no treino de força, ganhando massa muscular, acelerando o seu metabolismo e aí sim ajudando na perda de peso. Quer saber mais? Te espero aqui no YouTube, Ara de Treino. Olá, meu nome é Newton Nuno e estamos aqui no YouTube e no canal Ara de Treino. E esse vídeo é para você que gosta de pão francês. Será que pão francês é saudável ou não? Será que eu preciso comer o pão integral? Bom, esse vídeo é para você que gosta do pão francês e não quer fazer com que você comendo aumente rapidamente sua glicemia. Se você colocar um ou dois ovos juntamente nesse pão francês, o que acontece? Vai diminuir muito o índice glicêmico. Ou seja, essa glicemia após o consumo do pão não vai subir tanto. Essa é uma grande vantagem da proteína. E o ovo é um alimento excelente, rico em proteína e certamente também vai te dar saciedade. Quer tornar o pão francês mais saudável? Acrescente um ou dois ovos no seu café da manhã juntamente com o pão francês. Quer saber muito mais? Te espero aqui no YouTube, Ara de Treino. Olá, meu nome é Newton Nuno e estamos aqui no YouTube e no canal Ara de Treino. E esse vídeo é para você que gosta, que curte, que come amendoim. Você sabia disso? Em média em 100 gramas de amendoim, pode ter quase 50 gramas de gordura. Você sabia que 1 grama de gordura tem 9 calorias? E que 50 gramas de gordura, no caso do amendoim, pode ter 450 calorias. É, um punhadinho aqui de 100 gramas de amendoim pode chegar a 450 quilocalorias. Então, claro, amendoim é uma gordura boa, gordura saudável, mas procure não exagerar. Para você que está controlando o peso, cuidado em não extrapolar o consumo de amendoim. Quer saber muito mais? Te espero aqui no YouTube, Ara de Treino. Olá, meu nome é Newton Nuno e estamos aqui no YouTube e no canal Ara de Treino. E esse vídeo é para você que perguntou. Mas Newton, treinar uma vez por semana só, lá no treino de força, musculação, é suficiente? Será que treinando só uma vez eu consigo ganhar massa muscular? Claro que uma vez por semana é melhor que nada, mas você tem que estar ciente que só uma vez por semana você vai ter muito mais dificuldade para atingir aquele corpo ideal, para ganhar massa muscular. Um estímulo só por semana, um treino por semana é muito pouco, mas como eu já falei, é melhor que nada. Procure, claro, sempre a orientação de um profissional em pelo menos duas vezes por semana. Escreva aqui nos comentários quantas vezes por semana você treina. Uma vez é melhor que nada, mas o ideal é pelo menos duas, melhor ainda três sessões por semana. Coloque nos comentários quantas vezes você treina. Quer saber muito mais? Te espero aqui aonde? YouTube, Ara de Treino. Olá, meu nome é Newton Nuno e estamos aqui no YouTube e no canal Ara de Treino. Esse vídeo é para você que perguntou. Mas Newton, quantos dias por semana eu devo treinar? Por exemplo, se você treina segunda, quarta e sexta, três vezes por semana, uma hora a cada treino, você treinou três horas naquela semana. Se você treina seis vezes por semana, meia hora, também vão dar três horas por semana. O ideal, sim, quando você já treina há muito tempo, fazer treinos mais curtos, porque você vai conseguir manter uma intensidade alta naquela meia hora. Fazer uma hora é errado? Não, mas geralmente quando passa de meia hora a quarenta minutos, o cansaço começa a acontecer e pode prejudicar o seu desempenho no seu treino. Então, muitas vezes é interessante você fazer mais treinos na semana, intensamente, certamente treinos mais curtos. Mas fazer só três treinos também está excelente. Quer saber mais? Te espero aqui, YouTube, Ara de Treino.